Então convido a todos vocês para chegarem aqui mais na frente, tem mais gente que está com fé, fazer a nossa oração bonita, cantar o nosso hino com fé e também agradecer a Deus por esse momento tão especial, maravilhoso e que as pessoas que a gente pede ajuda possam voltar e estar aqui. Tem mais alguém lá atrás que tem fé, aí é quando Deus chama vocês e aí um dia que você chegar na frente dele, ele vai se lembrar, você se lembra aquele dia lá no colasião que ele chamou e você não deu nem atenção? Eu estava lá. Eu estava lá, era eu que estava chamando e você não veio. Não, mas era o colasião, não, mas eu estava usando o colasião para chamar vocês. E usando o gordinho no teclado também, né? Usando o gordinho no teclado, os demais. Vamos começar nosso hino então. Com muita fé, eu quero muita força. Todo mundo junto, né? Todo mundo junto, que é um hino muito bacana. Olha esse outro, é diferente esse. Bato na palma da mão Bato, bato o pé no chão Isso é pura emoção Encontrei a salvação No orgulho de ser cristão Eu tô seguindo Jesus Cristo Tô com ele até o fim Jesus disse eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vê em meu pai se não por mim Como sempre eu quis morar no céu E entreguei minha vida a ele Larguei toda a santa e a Toda aquela que eu era lá Hoje meu viver é sempre Eu sou cristão Eu sou cristão Eu me orgulho em dizer que sou cristão Eu sou cristão Eu sou cristão Em Jesus Cristo encontrei a salvação Bato na palma da mão Bato, porto o pé no chão Isso é pura emoção Encontrei a salvação No orgulho de ser cristão Jesus falou, está falado Não adianta se enganar Ele no seu livre arbítrio está escrito Eu acredito e com Cristo um dia irei morar Se você quer vir comigo Aceite a Cristo meu irmão Larga esta religiosidade Viva a vida em santidade E terá um galaga Eu sou cristão Eu sou cristão Eu sou cristão Eu me orgulho em dizer que sou cristão Eu 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 sou cristão E a salvação Beleza Obrigado Quem encontrou a salvação aqui? Quem encontrou? Aqui tem uma pessoa que encontrou Que estava doente Nosso amigo Rosinei também 20 dias no hospital Olha, 20 dias não saber O pessoal não dá resultado Vai pra cá, vai pra lá O negócio pega As pessoas ligam Será que não é? O que não é? E a pessoa fica nervosa, mas com fé de Deus, esse aqui também, estava oito dias separado, ninguém estava perto dele, e hoje ele está aqui perto de nós, então vamos agradecer a Deus, dizer obrigado Senhor por ter tocado no coração dessas pessoas, obrigado Senhor por ter livrado da dor, e obrigado Senhor por trazê-los de volta junto com a gente. E tem muito tempo ainda para estar junto, então vamos rezar, levar nosso pensamento a Deus, mais uma vez, vamos rezar para todas as pessoas que precisam e necessitam de oração, para sua saúde, e pedir a Deus que abençoe a cada um de nós que aqui está hoje, que Deus abençoe os nossos familiares, que Deus abençoe os nossos amigos, Que Deus proteja você na sua ida para casa, para que não aconteça nada, e que você possa chegar em casa, abrir a porta da sua casa, estar tudo como você deixou, porque Davi tem surpresa, você abre a porta da casa, ela foi invadida, foi roubada, Vamos pedir que Deus coloque os anjos dele, você sai de casa, peça que Deus proteja a sua residência, o seu caro, que ele coloca seus anjos na volta da casa, quando o ladrão vai lá para roubar, opa, tem gente, mas é os anjos que Deus coloca lá, então vamos rezar e agradecer a Deus, em nome do pai, do filho e do espírito santo, amém. Vamos levantar mais uma vez a nossa mão, para pedir a Deus, toda a nossa proteção que nós precisamos, e dizer obrigado Senhor, por ter protegido, e livrado as pessoas das doenças, das pessoas enfermas, que elas possam voltar para as suas casas. Pai nosso, que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, opa o nosso de cada dia, não dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que ter ofendido, e não deixei cair em tentação, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, ceia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era do princípio, agora e sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Uma grande salva de palmas para Jesus. E aquele momento mais especial do nosso baile, aquele abraço de a Pai do Senhor a todos vocês, lá no fundo, a Pai do Senhor a todos, enquanto nós troca a banda, você tem cinco minutos de dar a paz, de abraçar, e dizer, bom estar com você, estar junto, boa saúde, a tudo, que aqui todos nós temos irmão. A paz do Senhor a todos vocês.